Chega agora do quadro, entrevista com o especialista. Doutor? André. O senhor é? Sou o André. Mas a sua profissão é André? Sou químico perfumista. O senhor cheira muito? O dia inteiro, às vezes eu fico parado assim na frente das lojas, assim, cheirando, assim, o pessoal fica, esse cara tá cheirando, ele maluco. Mas permitem nos shoppings que as pessoas cheirem à vontade? Quais são suas maiores aspirações, doutorzão? Eu sou geminiano, então signo de ar também. O que tem a ver o que é geminiano com essa coisa? Minhas aspirações, né? Porque eu acho que são muitas aspirações. Geminiano nunca tá no mesmo lugar, sempre tá do ar. Você cheirou não foi perfume, foi mais de outra coisinha, não foi não? Boa noite. O senhor é? Lucas. Você é padre? Sou diretor de escola. Quantos anos você tem? 29. Tá acabado. Como é que é ter 29 anos e ter que ir pra escola todos os dias ainda? Tranquilo. Existe pais na reunião dos pais? Poucos. Era um sonho teu ser diretor de escola? Sim, sim, trabalhar com educação. Mas a escola educa onde, gente? A gente aprende a fumar maconha nos corredores? Não, na escola não, na faculdade... O senhor é alpinista, correto? Escalada, alpinismo, montanismo... Qual a diferença? Não tem muita diferença. É psicólogo e terapeuta? É, deve ser, por aí. O senhor não faz terapia? Não, eu não. Vai fazer depois que sai daqui, você pode ter certeza, senhor. Quem paga o salário do alpinista, a montanha? É o cliente, né? Tu nunca deixou um filho da ponta desse dono de uma montanha, não? E voltou sozinho? Largar lá não dá. É, experimenta, boba. Boa noite, o senhor é? Boa noite, Daniel Brunet. Aparente da Luísa? Não. O senhor, me perdoe, é jornalista, correto? Sim. Qual é a sua área de jornalismo? Jornalismo mesmo, obrigada. A administração pública. Eu gosto muito da parte de administração pública e saúde. Tem vínculo? Sim, claro. Paz, a gente tá vivendo no Rio de Janeiro hoje um caos na saúde. Por que o Rio de Janeiro não conseguiu... Eu não tava na bolha, não sei se... Como você não tá sabendo disso? Não tava sabendo, eu tava no meu bondinho, na minha bolha. Com a galera bastante rica e todo mundo com saúde, vindo pras praias, no Leblon, sem mar, sem bolha de filha da puta, que eu não consigo perdoar de jeito nenhum. Qual a montanha mais alta você já escalou? É outro estilo, aí seria alta montanha, né? Eu já fiz um pouco de alta montanha também. Mas o senhor é pedra, então? É escalada em rocha, né? Meu estilo é mais escalada em rocha, escalada em parede. Uma rocha que é aqueles cristais de mesa de centro? Mesa de centro? Não entendi a sua pergunta. Não, peraí. É porque eu tô achando que é Everest. É o quê? É tipo pilha de roupa. Eu faço escalada em rocha, escalada em montanha, eventualmente escalada alpina. Mas rocha, Marta Rocha, eu não entendi. Qual é a rocha que pode escalar? Por exemplo, corcovado, pão de açúcar, dedo de Deus. Não tô com a tua dedada, não, dedo de Deus, querendo. Não. Deus, tô brincando, senhor. É meu trabalho, eu te amo muito. Em geral, o demitido hoje foi Antônio Fagundes. Me perdoe, senhor. Eu tenho apenas que confie no meu trabalho, eu te amo muito. Eu vou jogar tudo o que eu vivi na escola no senhor. Eu quero ver o senhor pingindo perda. Tô brincando, doutor. Vamos ver. Eu amo estar fazendo essa cara porque eu tô vendo o seu julgamento daqui. São alunos de quantos anos, seus alunos? Então, tem de 6 até 18. 17, 18. Na mesma sala? Alguém tá errado aí. Ah, tá. O senhor é capaz de distinguir elementos diferentes só com o olfato? Então, eu expire fundo e me diga o que almocei hoje, sem lacrimejar. Só capim. Você me chamou de vaca, não? A gente é o que a gente come, então a gente também cheira o que a gente come. Então, eu tô com a pele jovem? Tem, tem a pele bonita. Eu como Rafa Vites. E, de repente, né? Não é do Cacete Planeta? Eu lembro que era assim, quando eu comecei a sair em capa de revista, era tipo, olha, esse Grêmio usa biquíni. E me colocavam na capa das revistas. Mas era, tipo assim, um acontecimento. E todos os jornalistas sempre fazem a primeira pergunta que é, você se acha bonito? Eu penso, cara, eu me acho, mas você não deve me achar, porque você sempre pergunta isso. E ele fazia uma coisa, você concordou. Falou, a gente já saiu disso mesmo de você. Como é que você se sente depois que você chega lá em cima? É bom. É difícil explicar. Você sobe as montanhas, é difícil pra caralho, arrisca sua vida pra falar. É bom. É, por aí. E desce? E desce. É bom e desce só? É, mas o barato é subir. O barato é o caminho. Aí chega no cume, dá uma relaxada e depois desce. Você tá testando a minha quinta série. A quinta série existe em mim, saúde. A quinta série existe em você. E vocês zoam as crianças entre si, que nem a gente zoa vocês. Que a gente zoa diretor, geram, não sei o que. E vocês zoam o cabeça de rolo. E o Bini, cabeça de rolo. O Bini não acha que é inteligente. Vocês fazem isso, não? Não. Faz, boba. A gente faz com vocês direto. Cria perfumes. Cria perfumes. Algum desses famosos você criou? Não, assim, é. Ah, meu amor. Não foi famoso, é pra chegar lá. É porque, assim, tem... Faz quanto tempo já como perfumista? Ah, 14 anos. E não criou um perfume famoso? Um do mercado. Mas existe, assim, produto de limpeza, cosmético, loja. Você já criou algum que a galera conhece? 14 anos, hein, doutor? Não criou nenhum. Não crio nada, eu sou só hospedeiro. As ideias já estão no ar. Ah, Platão, mundo das ideias. Por aí. Do jeito que as coisas vão, o jornalismo matinal não devia ser chamado de bom dia pra quem, Brasil? E todo repórter aéreo é necessariamente maconheiro, comente. Eu sei que o repórter aéreo mais famoso do Brasil, ele não é maconheiro. Qual é? Janil Saraújo. Amor, eu já fui casada com o Janil. O Janil fuma pra caralho. Não sei, não. O Janil lhe deu um moing de presente? Não foi, não. Deu. O Janil é trafica, trafica da barra. Playboyzão que serve pra galera. Qual é o seu signo, hein? O quê? É libra. Ih, corno. Sacanagem. O capacete é importante pra cacete? É. Eu quis te assustar e eu tô conseguindo. Eu vou continuar até o senhor ficar bolado. Até o senhor ficar bolado de descer da montanha. Pra ter vindo aqui. O senhor vai ficar bolado de sair da montanha pra vir aqui. Desculpa, senhor. Cheiro verde, mofo ou droga? Cheiro verde. Ah, você vai repetir agora a pergunta? Ah, pensei que era a pergunta. Escolhendo os três, não? Dos três era? Ih, doutor. Por que um cheiro azedo deixa um gosto amargo? Deixaria azedo, não? Eu gosto desse sorriso. Gostou? Tá apaixonado? Claro que não, né? Ô, doutor, eu pego... Meu maio tem 24 anos. Doutor, o senhor é velho. Sacanagem. Aquela que começa... Suspensão de quem foi a brilhante ideia de castigar uma criança deixando ela em casa sem aula. Isso é a parada mais maneira. É, sim. Por isso que a gente evita esse tipo de punição, né? Porra, você tá na casa. Não faz sentido. Já não queria mesmo, né? É, eu tô afim de estar aqui. Por que você não fala? Por que ela não é o contrário? Você vai ficar aqui na escola. É, tem muitos professores que usam dessa ferramenta. Aí eu já entro com um advogado. Na escola tem muito isso. Meu sonho é voltar pra escola agora. Ah, Regina, você não faz ideia, senhora. Falou pra minha mãe. Ela não sabe diferenciar a realidade da ficção. Eu peguei a marminha d'água e até cheirei na cara dela. Mas fala aí. Não, lógico. É, quando eu falei, é maravilhoso. Eu, louca, ele... Tá, mas fala aí. Tá, legal. Você acha o mais fofo? O senhor não conhecia esse quadro, conhecia? Não. É, eu percebi. Falou, cara, quer saber? Eu vou dar uma oportunidade à minha profissão. Chega lá, tô eu perguntando. Já cagaram na tua boca? Quero saber quem é? Quem é Denilson? Quem é Denilson? Eu não sei. Nem você sabe, né? O que você tem a dizer contra Denilson? Nada. Até agora não me trouxeram nada sobre ele, né? Vou fazer uma coisa aqui, Nóis. Você pode levantar um minuto? Eu queria que você fizesse o seguinte, ó. Um bordãozão teu pra cá, pra gente tentar lançar pra Globo um programa seu de TV. Eu sinto o cheiro, mas eu não falo quem fala aí. Eu sinto o cheiro, mas eu não sei quem foi. Isso, agora. Ô, nariz. Cheirando. Ê, meu programa. Ô, nariz. Coisa fedorenta. Dança um pouquinho. Vamos dançar. Eu sou o senhor perfumista, sou o meu amigo perfumista, sou o teu amigo perfumista, dançando alegremente, dançando com o meu amigo perfumista, cada vez mais empolgado. Só você? Uh! Não, é meu amigo perfumista. Com que idade falsificar a assinatura dos pais deixa de ser travessura de criança e vira falsidade ideológica? Comente. Acredito que a partir de 18 anos. Apesar de que a gente já... Então pode desde cedo. Você que tem 7 anos, pode ter o primo. Ele permitiu. Você sabe que ninguém gosta de diretor, né? Não, isso tem mudado bastante. Como é que hoje em dia? Fala, Pedrinho fez merda? Senta aí, fuma um. O que que é hoje? Não, hoje circula bastante nos intervalos. Vai em sala, conversa com os alunos. Aí o que que já te pediram um aluno louco? Dinheiro. Ué, e você não é um cara que ajuda? Não dessa forma, exatamente. Mas tu vai dar o que pra cá? Um misto quente? Um passe? Reiki? O senhor já emprestou a própria bunda para um colega em perigo cravar o seu vergalhão e salvar a própria vida? Minha bunda não. Mas eu tô falando sobrevivência. Ah, aí não. Sobrevivência, senhor? Não. É a vida de um colega... E minha bunda? E a tua bunda. Não, aí o colega que me desculpe, mas... Você vai ver que ele morra do que em fechar tua bunda um minutinho? Não. Vai de uma vida, salvar uma vida. Salvar uma vida, não. Espero que isso nunca aconteça, mas... Mas não podem contar com o senhor? Nesse caso, não. Eita, senhor. Como tem que... A ser feliz. A ser feliz também, não? Mas a senhora já teve que usar o próprio pênis para se fixar numa pedra. Seguem juntos até hoje? Não sei como é que é isso. Minha avó chegou um dia e falou assim... Ah, eu tô triste porque... Sobre que Jesus é gay porque ela ficou lendo... Aquela de agora do Porta dos Fundos... E ela só leu Jesus é gay e ela ficou mal. Para de julgar minha avó, que eu sei que o senhor tá agora pensando assim... Nossa, essa sua voz... Mas tem uma parceira... Eu dei um exemplo ruim, ué. Não, o exemplo é bom. Eu adoraria ter tido um exemplo melhor, mas não houve. Você citou um personagem histórico. Denilson. Não. Que a sua avó confundiu na fake news. Não, não é o Denilson. Não é o Denilson. Namorado novo com perfume de ex. Quando a indústria de perfumes vai criar um sistema de cadastro que evite esse zil? O senhor também acha que para passar a lavanda você necessita um pouco de gracia? Eu adoro esse sorriso, ué. Para você, tipo assim, é... Rodrigo Faro. É Deus, né? Mas você falou que fez bullying com o Vitor. Cara, só com o Vitor. Mas eu me chamava de monja rola. Eu que nunca manjei rola. Mas você manjava ou não manjava? Se passasse no meu olho, doutor, o que eu vou fazer? Vou desviar? Era chuva de rola. Às vezes eu olhava. Chuva de rola. Às vezes dá. Às vezes você acaba manjando. Até beliscando, doutor. Até beliscando. Beliscando a rola? Beliscando. Ah, perdão. Tá bom. Ele falou baixinho assim. Beliscando a rola? É não. Só para confirmar. O senhor já confundiu o pico da Tijuca com a pica do Tijuca? Não. E para não passar fome numa escalada, o senhor levava lanche. Levava, avalanche. Levava. Leva um lanche. Tá. Mas não esmorece não, doutor. Se eu estou aqui digno, o senhor vai sair digno. Não esmorece não. Eu quero ver um peito de pombo para frente. Ok? Ok. Eu só sinto o cheiro das coisas, porque eu sou um cara com o nariz elevado. Sou teu amigo perfumista, sou teu amigo perfumista. Sinto o que não me cheira bem, pego o cheiro no ar. Não consigo bem rimar, porque eu não sou cantor. Foi péssimo. Você falou que a sua avó chegou à conclusão, por causa de uma fake news, que Jesus era gay. Ah, não. Você que falou isso. Tá gravado. Não entendi. Não, eu ia falar que eu acho que ele é o maior comunicador de todos os tempos. É isso que eu ia te falar. Mais que o Silvio Santos? Mais que o Silvio Santos. Cadê a revissora dele, então? Embora os dois tenham tido origem muito simples... Que um distribuiu o pão, o outro o dinheiro. É. Vamos pensar também. Verdade. Jesus, eu estou brincando. Eu te amo mais tudo na minha vida. Por favor, é meu trabalho. O Renato Aragão foi demitido. Eu fiquei com muito medo. E por isso eu estou apelando mesmo, senhor. Não me puna, porque eu te amo mais que tudo. Eu fiz uma basta-assinada para tirar o padre-diretor da escola e fui expulsa. Hoje em dia... O pai do diretor? O padre-diretor. Padre-diretor. Eu pensei nessa história. Estava no Santo Agostinho e eu fiz uma basta-assinada para tirar o padre-diretor. Você saiu da escola mesmo? Fui expulsa do Santo Agostinho. Por causa de uma basta-assinada? Não. Um ato democrático. Um ato democrático. Taquei uma cadeira na galera lá embaixo. Também era mais babaca. Mas assim... Mas babaca não. A galera lá de baixo, quem era babaca? Passou na hora da minha cadeira? Porra. Na hora que eu estou jogando na minha cadeira, passa um desavisado. É complicado. Mas a gente não dá. Tirando a beliscada de rola. É. Taquei uma coisa. É, exatamente, doutor. Você está me entendendo? Você foi convidado a se retirar? Fui. Aí eu olhei o que o meu pai falou assim... Foi retirado. Não, ele falou... Está convidado a retirar. Aí o meu pai falou... A gente não aceita o convite, mas muito obrigado. E aí, mesmo assim, tiraram a gente. E um jornalista descontraído que se amarra num pico, um Everest Costa. E o senhor acha que o pico da carreira de um artista é chegar no patamar de Everest Sangalo? E a sua cantora preferida é a Marisa Monte? Eu amo a cara dele. Ó, pega a cara dele quando eu estou falando essas coisas. Ou é mais Montinho da Vila. Uma montanha que faz música ruim e tem opiniões questionáveis é um pico Santa Cruz? Se na sua novela você escalaria Fernanda Montenegro ou Rosa Maria Montinho? Um alpinista arrogante é aqueles que cague andes? Uma montanha impecável e assediada é Olimpo? Quando você nota o seu colega alpinista tem um volume avantajado, você discretamente dá aquele manjaro? Se você tocasse piano, seria um alpianista. O senhor acha que tem a ver o fato de que a maioria dos picos mais difíceis de subir estão num país chamado Nepal? É pra responder tudo isso? Não, meu florzoga. Mas você pode falar coisas como... Te acho infantil. É Sandra Annenberg ou Sandra Annenberg? É Sandra Annenberg ou Sandra Annenberg? Annenberg. Sua colega de casa aqui, se... A gente não tem amigos aqui não. Ah, não. Que é um querendo passar a perna do outro. Que a gente não é bobo. Geografia, 10. História, 10. Matemática, 9.9. Quando exploraremos o potencial que tem um boletim escolar? O que é sem pra semar um boletim? O que é que não sem aquela pessoa? Ah, cadê a muscula burra pra caralho? 9.2. Eu cheguei na sala da direção, tá? Eu fiz uma merda. Sei lá, eu peguei a cabeça dessa manta, coloquei no vaso e fiz xixi da nuca dela. Porque ela não quis me passar cola. Certo. E aí? Aí eu tô na sala da direção. Qual o seu nome? Ué, você é diretor da escola sem saber de todos os alunos. Ou você não sabe o nome dos seus alunos, sobre os números pra você? Essa frase é bastante complicada. Complicada é você estar aqui numa escola e lidar com certas pessoas, né? Que ficam colocando a cabeça no vaso na hora que você vai urinar. Você é amiga da Samanta? Você acha que eu tenho o hábito de urinar na cara das pessoas que eu gosto? Sem palavras, diretor, posso ir? Não, por favor. Me perdoa por ter mijado na nuca da Samira? Samanta. Eu não sou sobrida obrigada por saber o nome dela. Tenho que saber se eu consegui expelir minha pedra ou não. Você entende que tá correta na sua conduta? Sim, eu acho que estou correta. Bom, a gente vai conversar. A gente já teve tempo da conversa, doutor. Não, tudo bem. A gente vai conversar, conversar com a Samanta, os pais, os pais dela. A Samanta não pode falar, a gente tá pingando urina. Não, tudo bem. Pode deixar que a gente vai conversar com ela. Relinche. Relinche? Não, eu não vou fazer isso. Não sabe não? Quer que eu relinche aqui? É difícil me fazer rir. Mas você nem riu. Eu ri, sim. Não dei gargalhada, mas eu ri, sim. Não, gargalhada eu não tenho nem essa pretensão. O senhor fez assim, ó. Não. Tem filhos? Eu tenho, o João. Um menino. Não, eu imaginei. É. Não, se bem que não. Se bem que não tem mais isso que eu imaginei, não. É? Falei uma merda. É, João. Pode ser uma mulher chamada João. Pode ser um homem chamada mulher. Pode ser qualquer coisa. Mas o João é um menino, de dois anos e nove meses. Não sei. Há dois anos? Dois anos. Ah, tá. Aquela já tá no militar com tua filha de dois anos. Não sei. Vamos ver. Dois anos. A minha filha tem dez meses. Nossa, é demais, né? Médio, sabia? Me decepcionei, sacanagem. Eu sou André, o perfumista. Eu gosto de você punhar na minha lista. Em 14 anos nunca criei nada. Por isso tenho cheiro de coisa coalhada. Eu sou André, o perfumista. Eu sou André, o perfumista. Amo você, no meu coração. Fala pra geral o que foi ataque de tubarão. Tum, tum, André perfumista. Tum, 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 meu, André perfumista. Eu sou o André perfumista. Eu pego o cheiro no ar. Eu tenho um cheiro bom. Porque foi o que eu criei. O André é muito bom, ele não peca. Vai dançando reluzente na careca. André é perfumista. Ele é muito bom. Gosta de cheiro e a cabeça é de rolão. André é perfumista. André é perfumista. André é perfumista e André é perfumista. O André é muito bom. Ele é fascinante. Pega essa cabeça, passa aquele desodorante Sou André Perfumista, sou André Perfumista André Perfumista, sou André Perfumista Também não sou cantora, sou apenas uma atriz E fiquem fascinada com a sua cicatriz Sou André Perfumista, André Perfumista André Perfumista, André Perfumista Não quero nem brigar, não quero mais muteta Esse sorriso eu termino, que é do cacete planeta Sou André Perfumista Que sorriso bacana Caralho, esse sorriso me lembra? Denilson, muito obrigada Muito obrigada